Olha, agora nós vamos exibir uma reportagem com a família da Janaína Bezerra. A família pede por justiça pela morte cruel que a filha sofreu dentro da Universidade Federal do Estado do Piauí, após uma cala urada. Amanhã é dia do julgamento do Tiago Maison da Silva Barbosa. Réu, réu por ter estuprado. E matado esta estudante, que tinha um futuro brilhante pela frente. Estudante de Jornalismo, Janaína Bezerra. Amanhã é um grande dia. É o dia da justiça. Tentar, se é que é possível, acalentar um pouco o coração dessa família. Fica lá, Ramos, na tela. Há seis meses, uma violência brutal calou a voz da poetisa e estudante de jornalismo da UFB. Desde então, os pais de Janaína Bezerra, que tinha apenas 22 anos, têm que conviver com a dor do luto, o clamor por justiça e a saudade que não passa. Ele tirou minha filha tão nova, tão jovem. Nós não aproveitamos nada, eu nem era, porque ela estava começando a vida, estudava, só estudava. E eu trabalhava, era muito difícil. E está sendo muito difícil. Até agora eu não consigo acreditar. É difícil. Muita dor. Muitos sofrimentos. Eu sofri muito. Perdoa minha filha, eu não imaginava, nunca pensei. Eu tinha medo, eu tinha cuidado com ela, dela ser assaltada. Não receber minha filha morta. Era um lugar que eu confiava, a universidade era o sonho dela. O pedido da mãe da universitária assassinada é apenas um. Eu peço a todos, justiça, só quero justiça. Que todos me ajudem, que a população, que o mundo inteiro ajude nós por justiça. Só que eu peço. Porque minha filha não vou ter de volta, nunca mais. Vou ficar só a saudade e a dor. E chorando todos os dias, porque todo dia eu choro, todo dia. O acusado Tiago Meison alegou que viu Janaína durante a calorada. E que convidou a jovem para vir para essa sala do mestrado em matemática. No entanto, segundo as investigações da polícia civil, Tiago estuprou Janaína, que teve o pescoço quebrado. De acordo com o laudo do IML, a jovem morreu por asfixia. E o acusado ainda estuprou Janaína morta. Tirou fotos do corpo e tentou esconder provas do crime. Para o pai de Janaína Bezerra, a dor é insuportável de ter perdido a filha mais velha de forma tão brutal. Uma dor que eu não quero. Papai nenhum, nem mãe. Eu estou sofrendo aqui. E a pessoa pensa que eu não estou. Eu estou, eu trabalho. Esqueço um pouco dos problemas. E quando chega a noite, não tem jeito. No rosto do pai da vítima, além da dor pela perda, tem a indignação e revolta pelo crime ter acontecido dentro da Universidade Federal do Piauí. Sempre com cuidado da minha filha, para não acontecer o pior em meio de rua. Aconteceu dentro da Universidade. A Universidade não fez nada não. Até agora, valeu com certeza. Valeu, porque um lugar aqui é para ter segurança. Após longos meses de espera, o julgamento do Tiago Meizontem tem previsão para começar às oito e meia desta quinta-feira no Fórum Criminal de Teresina, onde o júri popular vai decidir se condena ou não o acusado de feminicídio e estupro. O acusado Tiago Meizontem está preso desde o dia do crime na cadeia pública de autos. Ele vai responder por homicídio com duas qualificadoras, feminicídio e emprego de meio cruel. Os pais de Janaína Bezerra, em conjunto com integrantes do coletivo da Advocacia Popular Piauiense, vão se manifestar em frente ao Fórum de Teresina no mesmo dia do julgamento do Tiago Meizontem. O objetivo é pressionar pela condenação do réu. Voltar ela não vem mais. É justiça o que ele paga, o que ele fez, para nunca mais ele não fazer com nenhuma filha, nem fazer uma mãe sofrer como eu. Foi um pedaço de mim que ele arrancou do meu coração. Arrancou um pedaço, um grande pedaço, um grande pedaço. Eu sei que é difícil para uma família ter que conviver com uma história como essa. Já perder um ente querido já é difícil, ainda mais de uma forma tão aterrorizante como foi o caso da Janaína. Amanhã nós vamos ter uma cobertura especial. Vou também estar com o Miquela Ramos aqui, dividindo tela, para ela trazer atualizações sobre esse julgamento. Dentro do possível, tudo que a gente puder trazer para você, meu telespectador, nós vamos trazer. Porque amanhã é um grande dia, amanhã é que vai ser decidido. É como a gente disse, como eu disse aqui anteriormente, antes de chamar a reportagem. Nada, nada vai fazer a Janaína voltar. Mas a justiça pode acalentar o coração da família. A justiça tem que ser feita. Tem que ser feita, porque o que o senhor me fez, a forma como fez com esta adolescente, Jovem adolescente, já é claro, já é estudante, maior de idade, mas muito jovem. Tinha uma vida inteira pela frente. Dentro da própria universidade, no local onde ela iria se formar. O mínimo, o mínimo que ele tem é que pegar bons e longos anos de cadeia. Volta para mim? Amanhã eu vou continuar com esse assunto, de forma ainda mais detalhada, e aqui para amenizar a Miquela Ramos por esta excelente reportagem.